Oi pessoal, terceira parte do nosso coaching parental das dicas e orientações de pais sobre brincadeiras e atividades que vocês podem desenvolver em casa para aumentar a generalização do aprendizado do que as crianças têm nas terapias e vocês podem repetir em casa para aumentar as chances dele aprender aquele conteúdo, dele aprender aquelas coisas que foram trabalhadas em terapia, generalizar e aumentar as chances disso ir para a memória de longo prazo. Se você perdeu os outros vídeos do coaching parental, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa acessar e entender um pouco do que a gente já conversou. Hoje nós vamos falar sobre as rotinas sensórios sociais, sobre as brincadeiras que as crianças mais gostam, que são as bagunças que envolvem música, que envolvem toque, que envolvem correria, que envolvem jogos físicos. Muitas crianças com autismo têm alterações sensoriais e por isso as brincadeiras que envolvem toque, que envolvem dinâmica, que envolvem bagunça, são mais interessantes para elas e podem ser que chamem mais a atenção delas. Então, hoje a dica é sobre essas rotinas. Eu já coloquei um vídeo uma vez sobre as 5 melhores brincadeiras sensoriais que vocês podem fazer com os seus filhos. Se você perdeu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas envolve brincar com coisas que as crianças gostam mais. Então, brincar de jogar, brincar de serra a serra, brincar de cócegas, brincar de pegar, brincar de correr, envolve toque físico, envolve música. A gente pode fazer canções, coreografias e a gente pode fazer cavalinho, a gente pode fazer uma série de coisas. Geralmente, os pais já têm um repertório desse tipo de brincadeira com as crianças, porque... E como essas brincadeiras funcionam, a criança gosta muito, são brincadeiras que elas acabam pedindo para os pais para fazer ou que os pais sabem que vão deixar a criança feliz, eles acabam usando, repetindo e fazendo muitas vezes. O objetivo agora, nessa fase do brincar, é a gente tirar sorrisos da criança. É a gente procurar mais e mais e mais brincadeiras e fazer mesmo um catálogo, fazer uma relação, uma lista de todas as brincadeiras que a gente tira sorriso do nosso filho. Então, quais são as brincadeiras que eles mais gostam? Quais são as brincadeiras que mais funcionam? E repeti-las. Mas tem umas dicas importantes aqui. A dica principal dessa fase é você pedir um ato comunicativo para continuar a brincadeira. Então, é assim. Vamos supor que seu filho goste muito que você jogue ele para cima, que você faça aquela brincadeira que os pais adoram e que as mães ficam quase infartam de preocupação porque joga a criança lá no alto e desce. Enfim. Vamos supor que seu filho goste muito dessa brincadeira que você costume fazer muito isso e dê certo com o seu filho. Pode ser qualquer outra brincadeira, mas eu vou usar essa como um exemplo hipotético para ensinar vocês a esperarem um ato comunicativo para continuar a brincadeira. Como assim? Então, eu estou jogando a criança para cima, estou jogando a criança para cima e ela está rindo e se divertindo, olhando lá para o teto. Eu espero, eu faço uma pausa, eu jogo, jogo e faço uma pausa e espero a criança fazer alguma coisa. Ou olhar para mim, volto a jogar imediatamente. Ou fazer um sinal com os membros superiores ou inferiores e continuo a brincar. Ou fazer uma verbalização, melhor ainda. Fazer um... Ah! Demais! Uh! Eu faço mais. Eu posso até incitar, fazer algumas sugestões para a criança falar. Por exemplo, você quer mais? Ela não está olhando para mim, ela está olhando para o teto, está olhando para outro lugar. Eu falo, você quer mais? Espero ela fazer um movimento mais! Para cima, para baixo. Narro a atividade. Mas o truque é esperar ela se comunicar de alguma maneira para continuar a brincadeira. Por quê? Porque nós geralmente fazemos isso aleatoriamente. E a criança, independente do que a criança faça, a gente continua a brincadeira. Então vamos usar isso para estimular a comunicação verbal e não verbal também. Tenta variar as atividades para não ficarem enjoativas para a criança. Porque toda vez que a gente come muito de alguma coisa, vamos pensar em chocolate. Chocolate é maravilhoso, é delicioso. Mas se a gente come muito, aquilo empapuça e aí a caixa de chocolate pode ficar lá em cima da mesa que a gente nem dá bola para ela, não é mesmo? Então tenta não deixar a criança ficar muito saciada dessa atividade. Brinca ali uns 3, 4, 5 minutinhos e depois varia a atividade para não ficar cansativo. Uma outra dica é vocês usarem essas atividades sensoriais para regular o nível de excitação da criança. O quanto ela está num estado legal, feliz, mas sem estar eufórica demais e agitada e muito desregulada. E nem estar apática. Então se a criança está um pouquinho desanimada, a gente pode usar uma atividade, uma brincadeira que agite. E se ela estiver hiper excitada, desregulada, a gente pode usar uma atividade que acalme. Como por exemplo, uma música mais calma, que envolva massagem, que envolva toque, que envolva ritmo lento, gestos simples. E assim a gente vai modulando a excitação, a euforia da criança. Vai lá para o chão com a sua criança, pelo menos 30 minutos por dia. Estimula bastante, brinca bastante com ela. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento, vai ajudar as terapeutas. E você vai ver muito resultado. É muito gratificante quando a gente percebe que a criança entendeu que a gente quer uma comunicação, que a gente quer um contato visual, que a gente quer um ato comunicativo dela. É muito gratificante, é muito legal. Não desista, ela ainda não sabe que você quer isso. Ela vai aprender isso com o passar dos dias. Então pratica bastante e me conta aqui nos comentários qual está sendo o resultado. Isso é bem importante para mim e para as outras mães que estão vendo também. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E se gostou, deixa um joinha para eu saber, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo, terça-feira que vem, com a última parte do nosso coaching parental.